Olá, meu nome é Renan, eu vivo em Porto Alegre, Brasil, estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso sobre o tema de ouro orogênico. Segue o Fio de Tripe nº 17, tem um tema muito semelhante e está sendo muito proveitoso para mim estar aqui participando.